Então, essa questão de tomar gol no final, isso já está virando um fantasma. Isso já está se transformando num fantasma. E quando o negócio vira um fantasma, pode entrar jogador novo, velho. Todo mundo vai entrar nessa vibe. Eu não gosto de queimar profissional nenhum. O Aurora jogar. Vamos deixar o Aurora jogar. Fez uma porrada de alteração bizarra. Uma porrada de jogador entrando na casa do caralho a quatro. Toma pressão e toma gol no último lance. Da mesma forma. Da mesma folha. Da mesma forma. É o título da live. Bem inacreditável, cara. Porque eu não sei mais qual é a reação que eu tenho aos finais das partidas do Botafogo. Sério. Não sei. Acho que quando chegar aos 45, a gente vai ganhando algum jogo, acho que vou sair do estádio. Vou sair da sala. Vou sentar aqui. Sabe, ó. Se tiver 0x0, a gente vai tomar um gol, vai perder a partida. Se tiver 1x0, a gente vai tomar um empate e vai empatar. É isso que vai acontecer. Galera, hoje que eu tirei o dia para dormir mais cedo, né? Porque não tinha vídeo para fazer, né, cara? Botafogo vencendo o jogo. Tinha passado já dos 45 minutos do segundo tempo. E eu falei, vou dormir. Não tem vídeo para gravar. E daí, cara, não é que o Botafogo, mais uma vez, cedeu o empate. O Botafogo na pré-libertadores estreou com um empate fora de casa contra o Aurora. Então, vamos ir, galera. Eu separei aqui para vocês alguns pós-jogo com os botafoguenses revoltados. Vou trazer para você toda a indignação dos botafoguenses e as revoltas. É isso aí. Então, se você veio aqui, dá aquela risadinha, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são dos canais Gigante Glorioso, do canal Fogão Net e também do canal do FT. Links na descrição como créditos. Já falei demais, né? Deixa eu dar o play aqui. Simbora, vamos lá. O resultado de um a um, jogando na altitude, ele é um resultado guerreiro. O problema é a maneira como, mais uma vez, o Botafogo consegue esse resultado. Tomando o gol no final. Não é nunca um resultado em que a gente empata no final. Então, e é uma coisa que eu não gostaria de ficar falando aqui, 2023, 2023, porque a própria torcida do Botafogo, ela não pode entrar nessa vibe de ficar presa no ano de 2023, que foi um ano ruim. Foi um ano ruim em termos de final de campeonato. Daqui a 70 anos, ninguém vai lembrar de 2023 como um ano legal em que a gente conseguiu vaga. Igual 2007. Ninguém lembra de 2007 como um ano em que o Carrossel... Não, lembra de um ano ruim, um ano traumático. Então, essa coisa de gol no fim, tudo isso se deve ao aspecto emocional, cara. Você vê, o Aurora teve umas três chances de empatar. E o que eu falei para vocês aqui? Claro que a informação não era minha. Qual era o ponto fraco desse time do Aurora? Exatamente a finalização. Exatamente a finalização. Esses caras, se tivessem uma finalização melhor, eles ganhariam hoje de 3x1, 4x1. Botafogo também, o próprio Matel Ponte teve ali no último segundo do jogo a chance de fazer 2x1. Teve o pênalti que o Tiquinho Soares mais uma vez perdeu. Então, essa questão de tomar gol no final, isso já está virando um fantasma. Isso já está se transformando num fantasma. E quando o negócio vira um fantasma, pode entrar jogador novo, velho. Todo mundo vai entrar nessa vibe. Eu não gosto de queimar profissional nenhum, claro. Mas eu sei que o Botafogo tem um psicólogo, ou uma psicóloga. Se tiver, tem que rever o trabalho, porque todo mundo é avaliado pelo seu trabalho. O erro é dos jogadores. Não vou botar a culpa do empate no psicólogo. Mas cá para nós, se tem alguém que faz esse trabalho com os jogadores, não está fazendo um bom trabalho. Não está fazendo nenhum trabalho. O Thiago Nunes psicologicamente não está conseguindo. Aliás, ele mesmo não conseguiu se controlar. Foi expulso de uma partida. E acho que o efeito para o jogo de volta é nenhum. Talvez a ausência do Thiago Nunes... Sabe o que eu achei engraçado? O Thiago Nunes, ele discutiu com o técnico do Aurora, né? E ele foi expulso, cara, provocando, né? O Thiago Nunes é assim, galera, com chororô para o técnico do Aurora, cara. Justamente o técnico do Botafogo, né? Fazendo isso aqui, eu não entendi. O Thiago Nunes, à beira do campo, até ajude. Eu, sinceramente, não sou nem um pouco partidário do trabalho do Thiago Nunes, mas como eu falei para vocês aqui, não quero que caia, porque eu sei que ele só vai cair se o Botafogo for eliminado pelo Aurora. Agora, é chato. Toda vez a gente vir aqui, né? Quando não perde um clássico no final, toma um gol no final que faz com que o Botafogo, mais uma vez, perca a chance de vencer. O Botafogo do Thiago Nunes não consegue vencer, galera. Isso é um problema. Ah, mas venceu, volta redonda 3x0. Abriu uma vantagem, 2x0, fez um gol no final, beleza. Mas quando é desafiado nessa questão do, ó, está 1x0, está 1x0. Não pode tomar o gol, né? Vai lá e toma. É impressionante. E hoje não dá para falar que foi culpa do gatito. Hoje é culpa do setor defensivo. Estava todo mundo na defesa e o Botafogo conseguiu tomar um gol, tomando drible, drible dentro da área, né, cara? O Barbosa já tinha perdido bola, né? O Barbosa já tinha perdido bola. Doido para entregar gol. E o Aurora conseguiu chutar. A bola bateu na mão do cara e tal. O Reynoso já tinha também isolado uma bola. Bola aérea, sempre um desespero. Você já viu umas 4 chances para o Aurora empatar. 4 chances para o Aurora empatar. E eles não empataram. E aí veio a chance. No último segundo, numa jogada individual, que ninguém tinha tentado ainda. porque cá para nós é um time tecnicamente muito frágil, como eu havia falado para vocês aqui, né? E, sinceramente, mais um resultado, considerando o contexto do jogo, decepcionante para a cacete. Estamos mais uma vez aqui para sofrer, para tomar esporro. Culpa dos outros, mas quem vai tomar esporro sou eu. Time lamentável. Lamentável, tá? Horroroso. Postura péssima. Primeiro, nenhuma surpresa, né? Nenhuma surpresa. O Aurora, de fato, é horroroso. E o Botafogo conseguiu sofrer diante desse time horroroso. 1x1. O Botafogo fez 1x0. Ficou o tempo todo na frente para tomar gol de novo no último lance da partida. Não foi por falta de tentativa, né? O Botafogo, claramente, um time muito melhor. Mas o técnico é muito fraco. É muito fraco. Era só deixar o time para frente que o Botafogo encaminhava a classificação ainda hoje. Mas... Não foi o que aconteceu. O Botafogo, para não deixar o Aurora jogar. Para não deixar o Aurora jogar. Fez uma porrada de alteração bizarra. Uma porrada de jogador entrando na casa do caralho a 4. Toma pressão e toma gol no último lance. Da mesma forma. Da mesma folha. Da mesma forma. O Tietchan entrou em campo. Ele para de acompanhar os caras. Os caras recebem livre dentro da área. Sempre entre as linhas. E ali o Tietchan dando mole. Perto do lado do cara e não dá o bote, pô. É um marca fofo do caralho. Puta que pariu o Tietchan, mano. É só entrar que está tomando gol. A fase está essa. É... E aí, irmão? Tu pega o time todo. O time todo. Ninguém foi bem. Ninguém foi bem. O Gatito fez uma defesa no jogo todo. Todas as outras bolas passaram perto dele. Ai, meu Deus. Fez uma boa defesa. O resto, inacreditavelmente, ele não consegue fazer defesa. Ele fez uma defesa no jogo todo. E essa última agora bola defensável, pô. Bola defensável. A dupla de zaga... O sistema defensivo, de maneira geral, até ali não vinha comprometendo. O Hugo... Também ali, mais uma vez. Ele tem um problema, claro, de posicionamento, mas... É... Marcando ele até que está melhor, mas... Muito... Muito disperso. O time de uma hora pronta vai para a casa do caralho e desanda tudo. Cara, o time não jogou mal pra caralho individualmente. Não dá pra falar que ninguém foi... Ah, esse é o culpado, esse é aquele. O culpado hoje, de novo, é o Tiquinho. Vocês sabem que eu amo... Eu amo o Tiquinho, vocês sabem disso. Mas o cara, porra, tá indefensável. Tá indefensável. Não tá correndo, não tá acertando, tá perdendo o pênalti, fica puto quando sai. Sabe, caralho, bicho. Porra. Me ajuda a te ajudar. Eu quero te ajudar. Mas me ajuda a te ajudar, porra. É inacreditável. Não dá. Não bate mais pênaltis. Não bate mais... Tiquinho, não bate mais pênaltis. Caralho, irmão. Todo respeito. Não bate mais pênaltis. Deixa o Eduardo bater. Se não for o Eduardo, tem o Savarino. Tem gente pra bater. Deixa bater. Deixa essa porra pra lá, cara. Esquece essa porra de número de gol. Que pênaltis a gente sabe que infla os números. Deixa essa porra pra lá, cara. Só tem a perder nesse momento. Só tem a perder nesse momento. E não é o Tiquinho que tem que definir isso, caralho. Tem que ser definido pelo técnico. Porra, não bota. Bota outro. Vai lá, define. Tiquinho, não é você que vai bater. Vai bater o Eduardo, porra. Todo mundo sabe que se cabe ao treinador fazer isso, por que que ele bota pra bater, cara? E aí, porra. Caralho, o time tá desajustado. Desajustado. Porra, mal treinado. Caralho, esse time é ridículo do Aurora. O time do Aurora é ridículo. Os caras têm 39, 38 anos e jogando lá, irmão. É só botar o time pra jogar, cara. O mínimo de um trabalho bem feito, tecnicamente ali, conseguia fazer o time jogar, cara. Mas o cara não consegue. O cara não consegue fazer o time jogar o mínimo. O empate por um a um não é um resultado desastroso. Mas, cara, perder de novo, do jeito que perde, perder, tomar o resultado de novo no final, no último lance, da mesma forma toda vez, cara. Porra. Caralho, irmão. É inacreditável, cara. É inacreditável, sim. Acho que é o título da live. Bem inacreditável, cara. Porque você não sabe mais, eu não sei mais qualquer reação que eu tenho aos finais das partidas do Botafogo. Sério. Não sei. Acho que quando chegar aos 45, a gente estiver ganhando algum jogo, acho que vou sair do estádio, vou sair da sala, vou sentar aqui, sabe? Se tiver 0x0, a gente vai tomar um gol, vai perder a partida. Se tiver 1x0, a gente vai tomar um empate, vai empatar. É isso que vai acontecer. É inacreditável, cara. Não tem outra palavra. É inacreditável. Pensando no confronto, a classificação está praticamente garantida que o time do Aurora é um time praticamente amador, cara. Um time muito ruim. E mesmo assim, o Botafogo teve seríssimas dificuldades com a equipe do Aurora. A exceção ali no começo do segundo tempo, onde o time até teve um pouco mais ajustado, mas aí o Thiago Nunes faz uma besteira de tirar o Tiquinho que não fazia uma partida ruim, apesar do pênalti perdido. Esse é o capítulo que eu quero conversar com vocês aqui na nossa live. O capítulo pênalti perdido pelo Tiquinho, que eu acho que tem que fazer com o Tiquinho que foi feito com cano no Fluminense. Tira. Não sabe bater pênalti. Não é questão de ser pipoqueiro, não é questão de nada. É não saber bater pênalti. Não sabe bater pênalti. Roberto Rivelino, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, não batia pênalti. Não batia pênalti. Pesquise isso na internet. A galera mais velha que está acompanhando aqui a live deve conhecer essa história. Eu já vi entrevistas do Rivelino, já li o livro onde fala sobre o Rivelino. Ele não batia pênaltis. E o Rivelino era um dos melhores chutadores dos anos 70, do final dos anos 60 e dos anos 70. Um dos caras que melhores batiam faltas naquela época e não batia pênalti porque não se sentia seguro para bater pênalti. Não sabia bater pênalti. O Tiquinho não sabe bater pênalti. Não é questão de ser pipoqueiro ou nada. É questão de não saber. Não ser uma técnica que domina. Aí dá a impressão que é pipoqueiro. Torcedor vai chamar de pipoqueiro? Torcedor que chamar? Tem toda a razão também. Porque dá a entender que é pipoqueiro porque perde todos os pênaltis importantes. Isso é não ter um comando técnico que chegue e fale Tiquinho você não vai bater o pênalti não, cara. Não é tua qualidade principal. Você tem N qualidades. Mas bater pênalti não é contigo. Você não vai bater pênalti. Vai lá espera um pouquinho você não vai bater pênalti. É isso, cara. Não sabe bater. E olha que o Tiquinho não fez uma partida ruim. Foi um erro na minha opinião foi um erro do Thiago Nunes ter tirado o Tiquinho naquele momento da partida. O Eduardo já estava se arrastando. Era para no meu ponto de vista depois o Leozão vai comentar a galera que está aqui no chat também. Peça a galera que quiser deixar o like é muito importante para o canal. Não é like para o Botafogo é para o meu trabalho aqui, o trabalho do Leozão. A gente vai ficar aqui quase uma hora. Vai virar a madrugada aqui com vocês conversando sobre esse jogo que me irritou profundamente. 1x0 estava maravilhoso mas a atuação não foi boa. O Botafogo mais uma vez demonstrou-se um time frágil na marcação dando vários espaços e só acho que o Aurora não tem qualidade. É um jogo para o Newton Santos o Botafogo classificar com 2x0 sei lá, né? Sei lá. Não dá para garantir. Mas... E eu esperando acabar. Acabou, galera. É isso aí, cara. A revolta dos botafoguenses. Na estreia do Botafogo na Libertadores da América na pré-Libertadores eles estavam vencendo o jogo e deixaram empatar no finalzinho. Mais uma vez, hein? O Botafogo fazendo a alegria da geral das torcidas rivais. Deixa eu só tirar aqui, pessoal. E aí, você? Você derruizada? Você gostou do empate do Aurora no finalzinho do jogo? Então, meu amigo e amiga deixa o like se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho sempre de olho em tudo aqui, galera para trazer para vocês as reações dos adversários quando eles decepcionam. Bacana, né? Galera já estava indo dormir daí eu estava assistindo o jogo o Aurora empatou o jogo eu falei cara, vou gravar, né? quero ver as reações depois do jogo dos torcedores do Botafogo e valeu a pena, galera os caras estão irritadíssimos pistola o Botafogo não decepciona nunca sempre cedendo o empate no finalzinho do jogo bacana saudações rubro-negras fui não decepciona